A tempestade e o vento fortes não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus Você talvez não entenda por que você está aqui nesta noite Talvez as perdas, as dores te fazem até murmurar, dizendo, ah, eu não acredito em Deus Mas Deus, Ele te ama e jamais te deixou sozinho nessa caminhada Ele é o Deus que cuida da tua história, que te faz entender as perdas e te consola Para que você não venha a ser destruído pela depressão Para que você não venha a ser destruído pela tristeza, pela dor da amargura Quantas pessoas não aguentam, as pessoas que não têm Cristo, elas não aguentam e se matam Quantos casos suicídio porque não aguentam a dor da angústia, a dor da depressão Mas nós que temos essa presença que nós cantamos aqui Ah, queridos, tem dia que nós estamos tristes Mas somos renovados por causa da presença E essa presença que me faz estar de pé Que me faz abrir a boca aqui e cantar Não é porque eu sou melhor Não, é por causa da presença de Jesus Então se você ainda não teve encontro essa noite, Deus marcou com você Você é tão importante que nessa noite de chuva Ele te trouxe aqui para te dizer Vem filho, vem filha, vem para a minha presença Vem para a minha presença Eu quero abraçar a tua história Eu quero mudar a tua história Eu sou o Jeová O Jeová Rafa que te cura Eu sou o Jeová Jirei Que prover as tuas necessidades Eu sou o Jeová Shalom Eu sou o que te traz paz Pra tua dor Pra mudar a tua história Eu sou E fora de mim não há outro Deus Oh, aleluia Oh, aleluia, aleluia Cante O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Olha o segredo Pois estás comigo Não estou sozinho Não estou mesmo Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem tu pra ver Seu batalha Olha o nome dele Seu nome é Jeová Jirei Que não promete todo Eu creio em ti Haja o que eu ver Venha o que me acorde Eu creio Sim, eu não vivo Do que vejo Eu vivo Do que creio Irás Prover de novo Eu creio Em ti Eu creio Eu creio Eu creio nas tuas promessas Senhor Eu creio no teu poder Nós somos no bom Pois estás comigo Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Então beber por quem Beber por quem Se eu estou Guardado por quem tu pra ver Seu nome é Seu nome é Seu nome é Seu nome é Vira sobre De novo De novo De novo Mas Jovem Onde Vem Ao que Vire Vira sobre Que eu creio Eu não vivo Do que vejo E a sombra De novo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus 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 Em ti Levante seus lanciadores A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento Não vão roubar a minha fé Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Não falei Amém De novo Não foram fruto na vide Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Você pode cantar isso? Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Aleluia Oh glória a Deus Que atmosfera de glória neste lugar Feche os seus olhos, nós vamos cantar mais um louvor Eu sinto a presença de Deus aqui Vou até tirar o casaco, peraí Glória a Deus Eu amo cantar essa canção Eu canto desde meus 5 anos de idade E eu tive o privilégio De muito cedo Ser curada por Deus Porque quando eu nasci eu tinha problemas respiratórios terríveis E eu passava semana Toda semana eu estava em hospital com meus pais E através de uma mulher de Deus Que falou pra mim assim Cleide Quando você dobrar os seus joelhos e orar com a sua vozinha de criança Com o seu jeitinho de criança Deus vai trazer cura pro teu corpo E eu cri E eu orei E o Senhor trouxe cura pra mim As pessoas às vezes me veem e falam da minha voz Mas minha voz é milagre Ai, você tem um fôlego Eu não podia cantar Eu tomava corticóides fortíssimos E eu fui desenganada pelos médicos Porque os médicos falavam assim Ela é muito criança, ela não vai aguentar É muito medicamento Magrinha Agora o negócio deu certo Que negócio agora eu tenho que dar uma seguradinha Mas Deus trouxe cura pro meu corpo E uma caminhada com Cristo De grandes experiências com Deus Não precisei me afastar da casa do Senhor E olha que os convites foram muitos Porque desde meus 15 anos eu canto Com a música profissionalmente falando Eu vivo de música E eu comecei a cantar Fazer vocais com os cantores E eu comecei na igreja Eu aprendi na igreja Aprendi com a minha mãe No coral Aprendi, eu ouvi no playback Eu falo sempre esse meu segredo Olha que segredo Nunca estudei canto Então eu ouvia playback dia e noite Pra ajudar a minha mãe a ensaiar nos corais Ela dirigiu um coral de 100 jovens Eu com 11 anos já tava dividindo vozes Ajudando a minha mãe E quando ela teve uma fenda Que ela perdeu totalmente a voz Com 11 pra 12 anos eu já estava regendo o coral Porque ela não podia cantar Então minha escola com Deus é uma coisa mais linda Foi assim que eu aprendi Já viajei pelo Brasil todo com o Fernandinho Com tantos cantores aí E hoje eu trabalho também Continuo trabalhando profissionalmente com a música Mas fazendo dublagens e tudo mais Mas nem isso que eu tô querendo dizer pra você não Tô querendo mostrar o que eu trabalho Isso não é nada sem a presença de Deus Eu quero te dizer como Deus descreve a nossa história De formas diferentes O meu sonho era ser administradora Meu sonho era trabalhar na Petrobras Eu olhava aquelas pessoas com o terninho Lá no centro da cidade Atravessando aquelas ruas imensas E falava Um dia eu vou andar assim Mas Deus mudou totalmente a minha história Deus mudou totalmente o propósito meu inicial Quando eu participei do Som Gospel Na primeira edição Que os meus amigos me impressionaram aí Eu falava assim Eu vou ganhar o carro Porque eu quero trabalhar na Petrobras Eu falava Jesus não quero viver de música Não quero viver de ministério Isso não é pra mim É muito sofrido Aí o Espírito Santo começou a conversar comigo E me tratar Pra que eu entendesse que não era a minha vontade Que Ele tinha algo melhor pra mim Na minha mente Os meus planos O que eu projetei pra minha vida Tava perfeito Terminei minha faculdade Vou ganhar o carro aqui no concurso Ui Vou ganhar o carro aqui do concurso Vou trabalhar lá no centro Vou precisar pegar metrô Mas Deus tinha algo melhor pra mim Eu não sei como estão os seus planos Os seus projetos Mas comece nessa noite A entregá-los todos nas mãos de Deus Porque Ele tem o melhor pra você Eu participei do concurso É um gospel E eu me lembro que lá foi início de tudo De uma experiência com Deus Antes de eu subir no altar Eu tava esperando assim Eu falei Senhor é hoje, hein Eu brigando com Jeová Hoje eu vou ganhar o meu carro Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido assim Você não vai ganhar Irmãos Eu comecei a chorar Chorava, chorava Ninguém entendia nada Depois eu tive que explicar à minha família Por que eu tava chorando Eu ouvi a voz do meu Deus E entendi Que era pra eu parar de brigar Com Jesus Ah Jesus faz a minha vontade aí Aí Eu dou meu jeitinho aqui Eu faço isso aqui Eu falei Então Senhor Eu só vou louvar o Seu nome E eu comecei a adorar ao Senhor Jesus Cantando a música Pode um milagre enfim acontecer Irmãos Eu tive a maior das experiências da minha vida No final do culto eram pessoas que vinham correndo Pra me falar que foram curadas Enquanto eu adorava ao Senhor E depois eu recebi mensagens no Instagram Não era Instagram na época Facebook Falando Eu fui curada ouvindo você na rádio Deus trabalhou na minha vida Através da sua vida E tem sido assim A minha caminhada com Cristo E eu quero dizer pra você Que está aqui nesta noite Que Deus tem te dado uma oportunidade Pra você entender Vale a pena alinhar os propósitos de Deus Com os seus propósitos Pra você viver o seu melhor tempo Você pode virar pra pessoa que está aí do seu lado E falar assim Deus tem o melhor tempo pra você Começa a alinhar Para de brigar com Jeová Para de brigar com Jeová Não, eu não vou trabalhar nesse departamento não Que eu quero fazer o outro Não, Jesus Eu só vou aos domingos Tenha uma vida de intimidade com Deus Tenha uma vida de entrega com Deus Quando nós entregamos tudo no altar Como aquele louvor, né E deixamos o Senhor guiar as nossas vidas, irmãos Não tem prazer maior As adversidades vêm Mas Ele vem e nos ajuda a vencê-las Ele nos dá estratégias Pra seguirmos adiante e adiante E vamos vencendo batalhas e batalhas E confiando que o Senhor Jesus tem o melhor pra nossas vidas Então eu quero terminar dizendo nessa noite Que um preço foi pago por mim e por você E é por causa desse sangue precioso Que nos purifica de todo o nosso pecado Nós somos assim, alto, poderosos? Não, mas tem a graça de Deus Tem o sangue precioso que nos olha Que o Senhor lá nos olha nos altos céus e fala assim Ai, meu filho amado E quem eu tenho prazer Não por merecimento nosso Porque não temos valor algum Mas Ele olha pra nós e vê o valor Diga assim mais uma vez pro irmão E diga assim, você tem valor Vamos adorar ao Senhor Que o Senhor é o sangue Teu sangue Leva-me além A todas as alturas Onde eu ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus é céu Eu sou Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Olha o segredo Somente pelo sangue Que nos salva Dos pecados Que nos salva Olha o segredo Que nos salva Que nos salva Que nos salva De Jesus Oh, 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 oh Que nos salva Que nos salva Amém Amém Que nos salva Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Oh, 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 oh Oh, oh Oh, glória Onde eu possa me enxergar Somente pelos cérebros Jesus estava 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 Jesus 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 Aleluia 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 Pega a sua canção mais alto que você puder E adore E adore, e adore, e adore Aleluia Cante! Eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada vem do sonho Do sonho Nós já estamos terminando Você que entrou aqui nesta noite Com o coração triste Quero liberar uma palavra de Deus Para a tua vida nesta noite Você é livre Você é livre Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas que andam segundo o Espírito No nome de Jesus Que cadeias sejam quebradas Nesta noite Toda palavra de maldição Contra a tua vida Palavra que você ouviu dos seus pais Dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum Você não vai crescer Você não vai prosperar Em nome de Jesus agora Agora, agora, agora Cadeias, caiam por terra nesta noite Caiam por terra agora Em nome de Jesus A sua história vai mudar Hoje, 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 hoje Hoje, 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 hoje Eu sou livre Pega a sua, Deus e cães Eu sou livre Deus e cães Eu sou livre Nada, Jesus e cães Nada, Jesus e cães Nada, Jesus e cães Nada, Jesus e cães Nada tem no sangue de Jesus Nada tem no sangue de Jesus Obrigado.